Enfim gente, essa é a estratégia do Lenda, pelos lados, mas tenta ir por dentro Toconei, calcanha, Messi, daí, meu Deus do céu, golaço, the best Messi Fala pessoal e vamos para o desafio aí do Brasileirão, nível Lenda E vem aí o Grêmio, qual é a melhor formação para pegar o Lenda E está aí a formação, 4-1-2-3, e vamos ver como está o Grêmio E o Grêmio está na retranca, meu Deus do céu, e é Lenda, mas não se engane gente Eles vão sair para jogar Aqui qual é a ideia, de você jogar na frente só os Lenda mesmo, para mim Você escolher os Lenda para jogar, ali Neymar, Messi, Mbappé, o Cristiano no lugar do Benzema O Salah na frente, e não é tão difícil vencer o Lenda, mas se tiver alguma dificuldade Aqui você vai jogar para frente só que você vai ser frio, como eu vou ser frio aqui Minha estratégia é bem fria, vamos marcar, por mais que você esteja jogando com o time ofensivo Eu puxei o Neymar aqui, para puxar os lados do campo Cuidado com os lados do campo Eles vão vir pelo lado do campo, mas depois eles vão por dentro E a sua estratégia também vai ser essa Por isso que eu estou em um ofensivo no 4-1-2-3 Quando eu atacar eu também vou vir pelos lados E vou ir para dentro, olha Vem lá de novo, pelos lados Vem lá, vem, vem, meu Deus, tira a light Isso Davies Salah, já errou a primeira Salah, Salah, sai daí, Davies Ainda bem que o Renato errou o passe Tô com o Cristiano Ali o Cristiano fazer o pivô, mas eu acho que eu estou enganado O Cristiano não precisa fazer pivô, não E olha, essa bola, Cristaldo Cristaldo é aquele que jogou no Palmeiras? Se for, mano, eu vou comprar o jogo do Grêmio para ver como ele está jogando E essa bola enfiada para, tá vendo? Eu vou atacar pelos lados, olha O Davies está saindo É um bom sinal E por esse lado esquerdo, porque tem o Davies E ele está bobeando também Não, não é o Davies não É o Mbappé Que está indo por dentro Mas tudo bem E você vai tocar, olha Olha a bola enfiada do menino Ney para Mbappé Mbappé, Ney E vai tocar, olha Toca pelos lados e tenta ir por dentro, gente Tenta ir por dentro Porque é assim que o computador está jogando O Lenda joga assim Boa bola Salah Tentou o chute E toda vez que você entrar ali na área Pode chutar normal Se você estiver fora da área, chuta fenomenal É o básico, né? Mas ali errou o Salah Foi um pé direito Na espada cega que se fala Salah Salah do Liverpool E aqui, olha No cruzamento Uma dica boa Que eu estou testando E está saindo melhor É Você cruzar sem a parrinha Você cruzar normal Eu estou cruzando Apertando os botões ali, olha Está vendo? Cruzei, olha Sai com açúcar, cara Mas essa aí Olha, essa aí eu apertei Porque eu falei Será que o Salah vai dar bicicleta? Vai nada Dá o chute erradinho Bem básico do computador E aí, olha Na marcação Para você marcar o lenda Não adianta Você não vai roubar a bola Mas você pode tentar Marcando a linha Olha Esse cara aqui Você vai marcar ele Está com o Neymar, né? Ali eu mudei Mas o ideal é você Sempre ir com o mesmo cara Olha Que nem o Davis aqui Vai, olha Tocou Vai, tenta Olha Segue o fluxo Não fica mudando muito não Porque é totózinho Tenta pegar na corrida E não adianta ficar mudando Porque você também Não vai conseguir não Não fica mudando muito, olha E fica zoneando Zoneando, olha Sempre zoneando Para tentar pegar esse passe Porque, olha E o possível Se você puder fazer Essa pressão assim Também às vezes é bom Para tirar a bola rápido Principalmente na frente Que não tem tanta gente Para ele ficar dando totózinho Principalmente o Grêmio aí Que está muito atrás E ali o Mbappé dormindo Como o Real Madrid Vai contratar o Mbappé desse jeito Everton Guardino Olha, meu Deus Que audácia Tocou para Quem é isso aqui? Bitelo Bitelo Não, acho que não é Bitelo O nome dele é Bitelo De novo para Everton Você pode ver aqui Eles vêm pelos lados Mas eles vão por dentro Olha essa bola Atira, Danilo Isso Afasta Atira, Messi E você pode optar aí Por essa formação Boa para além É isso aí Eu tive mais chutes E o Grêmio não conseguiu chutes Uma formação ofensiva Mas você Tomar muito cuidado Cautela Na sua defesa Puxar o Neymar Puxar o Messi Para marcar Porque se eles roubarem a bola Você sai no contra-ataque E aqui eu vou fazer Uma mudança básica Vou pôr o Munciala Big Time E o Mané Se você não tem acompanhado Os vídeos Esses caras aqui No meu time Estão em alta Principalmente o Mané Para mim é o homem gol De segundo tempo Mané Incrível que pareça Uma época era o Cavani Outra época Para mim era o Cristiano Agora é o Mané Mané tem feito gol E o Munciala Já tem se posicionado melhor Porque ele está De segundo atacante Isso que é importante Vai enganar um pouco Ali a defesa do Grêmio O computador Que eu quando fui Atacar pelos lados Vou para dentro Mas esse Grêmio É muito bom E lenda é lenda Lenda é lenda Os caras vão dar Totozinho em você E calma na marcação Zoneia Zoneia O menino Conseguindo um bom passe Para o Mbappé E o Mbappé Continua dormindo Mbappé Como o Real Madrid Vai contratar você Desse jeito Não tem como Você está muito mole Ali no final Aí é É lenda Você não é lenda Eu consegui roubar De novo a bola Zoneando E o Mané Ali está com Falta Está aos poucos Entrou agora Vai entrar no ritmo E olha Zoneia Cuidado 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 Vem pelos lados Vai Puxa o Messi Aqui Fica Zoneando Cuidado Cuidado Vem por dentro Tenta atirar Aqui o Davis E o Everton Gardiner Esse cara é muito bom Já deixou o Davis Na saudade Vai Tira essa bala Cortou Fábio Meu Deus do céu Quase Meu Deus do céu Quase Você já sabe Já está perigando Ali Já Agora Por isso que eu já vou Dar um bicudo Para a bola Ficar lá No campo de ataque Vai O Ney Já estou conseguindo O Ney O Mané Já conseguiu O primeiro pivô Mas errado Fábio está jogando Fábio é aquele lateral Dos irmãos Geno Boa bola Você vê O Grêmio só joga Com esse Everton Gardiner Cuidado aí Olha o Júlio Perigo Cortou Novamente Voltou Está perigando Está perigando Fábio tentou Tirar lá Anticristal Olha o gol Olha o gol Gustavo Presentino Estava Presentino Cristaldo É o nome dele É aquele jogo No primeiro Será Eu acho que é É atacante Só que está Pelo lado Mas Davis Rouba a bola Vamos time Vamos O time sempre Precisa de uma força O Messi Meu Deus do céu Para chutar o fenomenal E é uma boa dica De fora da área Chuta fenomenal No Lenda aqui Só no fenomenal E vem Gustavinho Quem entrou no segundo Davies Conseguiu O nome Roubou a bola Passe fenomenal Tentou acertar No Mané Mané Vem buscar Everton Gardiner Esse cara aqui É bom O Palmeiras Tenta trazer Esse cara aqui Ele é Driblador Pelo lado E vai para dentro Everton Gardiner E aí O Mané O Mané Já conseguiu Calcanhar Neymar Sempre gente Essa é a estratégia Do Lenda Pelos lados Mas tenta ir por dentro Toconei Calcanha Messi Daí Meu Deus do céu Golaço The best Messi Sim Sim Ancara Messi Olha o calcanharzinho Que golaço Meu Deus do céu Essa tática funciona mesmo Gente Funciona mesmo Golaço E os caras ainda falam Que não é o melhor do mundo O Rolando tem que comer Muito arroz Com feijão Pelo amor de Deus Que golaço De bala De bala Difícil é jogar É com você Meu filho Que meu querido Messi É o melhor Melhor Jogador Del mundo E lá vem bola Neve Tocardinho Cuidado Aí Você vai Delight Tenta alguma coisa Nem marca Meu filho Meu Deus Não sei Cortou Meu Deus do céu Cortou Salvou Mais uma aqui Eu já pus a barrinha Para trás Para garantir Final do jogo Última bola O cara chutou No gol O handicap Para os caras Aí Nesses casos Não esquece da barrinha A gente está em dificuldade A pela Se quiser Pode pôr até as duas barrinhas Para trás Matou no peito Galvão Ativa Messi E é isso Gente Lenda é isso aí Põe os melhores Jogadores Se você tiver Até uma dica boa Essas cartas Big times Big time Tanto que o fenomenal Das cartas Big time É feita para fazer Golaço É certeza Toda vez que eu faço Um fenomenal De longe Muito longe Em golaço É um big time E lá vem Esse aberto Cardinho Meu filho Esse cara Está dando um trabalho E olha Vindo tocando Por dentro Mas aqui Eu estou Sempre cara Você vai jogar Ofensivo Vai jogar Ofensivo Para ganhar doento Tem que jogar Ofensivo Não joga atrás Não Que é aí que você Toma o totózinho E goleado Você vai para frente Mas na defesa Você zoneia E olha essa bola Perigosa Meu Deus Não tem jeito É difícil Meu Deus Que bela Jogada Do Mbappé Assim o Real Madrid O coração É que vence É aqui Mano Não lembra O coração Que vence Nossa senhora Que perigo Gustavinho The lights Recupera E acaba O primeiro Tempo Da prorrogação Meu Deus Haja coração E aqui Totalmente Os números Desvantajosos Mas Eu confiante Que vou ganhar Porque Eu conheço A máquina Conheço A máquina E Mané Ali já dá Início Do segundo tempo Da prorrogação Será que vai para os pênaltis Será que vai para os pênaltis Será que vai para os pênaltis Será Olha o bom passe De calcanha Olha o time Já está começando A jogar com música Mas que belo passe Do Mucciala Nas costas Voltou Mucciala Olha só O totózinho Agora quem recebe Messi Mané Gol Gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Meu Deus Vencemos O Lenda Vencemos O Lenda Nós somos A Lenda Agora Se nós vencemos O Lenda Eles são Os Lendas Nós somos A Lenda Agora Nós somos A Lenda Nós somos A Lenda Vamos Mané Nossa Mané A jogada Foi muito boa Olha Debaixo Das canetas O toquinho Do Messi The best Messi Tem gente Que questiona O Messi O melhor do mundo Ver essa jogada E aqui E aqui gente Como Não vamos bobear Já jogamos muito pra frente Aqui faça de tudo Gente Aí nos últimos minutos Não tem problema Vamos fazer uma velha retranca boa É o Roda 5212 É Mané Não vamos Não vamos Subestimar Os caras São Lenda Para você levar um Totózinho No segundo Tempo da Prorrogação Está todo mundo Cansado Olha lá O Kim O Kim Só está Um pé na cova O Rodri Já está morto Praticamente O Rodri Rodri está morto O Kim Está com o pé na cova Só Só ali o O Ramos Que entrou O Light Tá bom O Davis E o Danilo Então esses caras Vêm por dentro ali Eita Os passagens E eu vou para o Ganso Ali no meio Para prender a bola Acabou o jogo Gente Acabou o jogo É os últimos minutos Tem que fazer de tudo Porque é o Lenda Não sei se saiu As gaviota aí Mano Passou Um Uma gaviota aqui Que Não sei Eu acho que Está vindo um leão Para pegar a gaviota Que ela está com medo Está gritando Não sei se saiu Espero que não saia do vídeo Olha a boa bola Está vendo Não pode bobear Olha o Totózinho Olha a falta Vai delete E acabou o gás Está vendo O Rui no segundo Não pode Você está com o resultado Na prorrogação É todo mundo para trás E Mano Defesa 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 Aqui Vai acabar o jogo 20 minutos Já dou um bicão Para bater 20 E um minuto já cresce Mas já não dá Para os caras criar Cristaldo Vai acabar o jogo Vai acabar Seremos campeões Campeões Vencemos o Lenda Meu Deus Que dificuldade Olha a comemoração Não é à toa não Tem vezes que está difícil Lenda Agora me pergunto Quem é esse Rodrigo Eu não tenho o Rodrigo No time não É o Rodri É o Rodri Totalmente desfavorável Mas vencemos Nos detalhes Nos detalhes Os caras É o Lenda É melhor Olha os números Olha os passes certos Tudo Você vence nos detalhes mesmo E aí vamos ver Concluído Né Vencemos o Lenda E ganhamos 100 mil De moeda 100 mil Pô Esses eventos aqui Tinha que ter Bastante Agora eu acho Que não sei Se vai ter mais Mas é isso Inscreva-se no canal Deixe o like Deixe o comentário Valeu Falou